Primeiramente, bom dia. Queria agradecer a presença de todos aí no nosso rodeio. Dizer que o primeiro duelo, Artemio Batistella, é um grandioso rodeio de laço cumprido e todos estão convidados para participar, vir conhecer um pouco do esporte. O esporte tanto cresce aí no Brasil. Existe uma previsão de quantos participantes vão competir aqui? Então, a nossa região, aqui do sul do Mato Grosso, as cidades mais perto, então Rondonópolis, Itiquira, Campo Verde, pessoal do Goiás, Costa Rica, então mais ou menos hoje estamos em torno de uns 100 a 120 laçadores vão participar da nossa prova. Muito difícil organizar um evento como esse? Ah, é complicado, viu? Assim, é que a gente gosta, a gente cresceu a vida inteira no CTG e participando, então é uma satisfação muito grande realizar uma prova dessa. Como é que vai funcionar aqui? As inscrições vão ser feitas na hora, antecipadamente, valor de inscrição, como que está essa situação agora? Então, normalmente faz na hora, né, que todo mundo é, a família do laço cumprido, todo mundo é amigo, então não tem essa discriminação para fazer antes. E é um pacote de 700 reais, onde você corre, você tem a oportunidade de correr na sexta, que é uma taça-cidade, no sábado é o duelo de seis bois, onde a classificatória é por força, conforme você pega os bois, seis, cinco, quatro, três e dois é por força, então é mais fácil para todo mundo ganhar. E no sábado tem o disputo de quinteto, com o individual embutido também, e domingo após o almoço é as finais. Horário que vai ter o início na sexta, sábado e domingo? Sexta vai começar a partir das quatro e meia, cinco horas, que o pessoal começa a chegar sexta, e sábado e domingo é o dia inteiro, a partir das oito, às onze, das uma, até de noite. Esse é o tipo de evento que só tem hora para começar? Só tem hora para começar, justamente, é bom a presença de todos. Falando em hora para começar, também não vai ser só atração na pista, vai ter atração fora da pista. Conta para a gente um pouquinho o que vocês estão guardando de surpresa para o pessoal que vai vir prestigiar o evento. Primeiramente, bom dia, quero agradecer à TV Rio Garças por estar aqui prestigiando a gente. É isso aí, população, estamos buscando, trouxemos um cantor de Rondonópolis aí, contratamos o Ouro Branco, para estar realizando um show para nós, e a partir das oito, das vinte às vinte e uma horas, mais ou menos, para começar, né? E daí só tem hora para começar, igual você falou, para acabar não tem não. Isso aí é buscando a população trazer para perto de nós, poder prestigiar, e vale ressaltar que é a entrada franca, então todo mundo está convidado. Vamos ter o nosso bar aqui, que está até atrás de nós, com bebidas e salgado, cachorro quente, então pode trazer a criançada aos adultos. E vale ressaltar também que tem o parquinho para a criança, né? Então, vai estar se organizando para ter uma área de diversão para a criançada aí. Então, quem vir prestigiar o evento, além de ver um belíssimo evento de laçada aqui no CTG, você também vai poder propiciar, deixar a criança festando também, o pai, a mãe, vai todo mundo festar. Final de semana, a festa está fechada aqui no CTG Tropeiros da Saudade. Com certeza, estamos aguardando a presença de todos aí, que serão muito bem-vindos. E salientando que o laço cumprido é um laço da família brasileira, é um esporte que está crescendo muito no Brasil, no Mato Grosso, em todo o Brasil. Então, é um esporte para a família mesmo, para todos que estão convidados. E tenho certeza que quem vir vai gostar e vai continuar indo nas provas de laço. Além do esporte, é uma tradição, principalmente aqui em Alto Garças. É uma tradição, é uma tradição. A gente participa do CTG desde criança, laça desde criança, Então, é uma satisfação muito grande estar fazendo o evento aqui e estar podendo trazer os amigos de fora para prestigiar junto com nós. A possibilidade de fazer o Prata da Casa, tirar um prêmio, é alta? Ou está difícil ainda? Já decidiram essa questão? Rapaz do céu, vamos ver na hora aí, mas de vez em quando vai dar uma treinada. E para tentar pegar uma parte da premiação, é. Mas respeitando todos os amigos e companheiros, Isso aqui, antes de qualquer coisa, isso aqui é um esporte para encontrar os amigos que vêm de fora. E se acontecer de ganhar a premiação, será muito bem-vindo, né? Mas a parte principal é o encontro e a alegria entre os companheiros aqui. Importante é participar. Importante é participar, isso aí. Importante é participar, isso aí.